Hoje, 21 de abril de 2019, estamos aqui às 7h40 da manhã na Barragem da Farinha no município de Patos registrando a continuidade do seu transbordamento que começou no último dia 7 de abril, às 7h40 da manhã e que de lá pra cá tem variado em relação a sua sangria uns dias com mais volumes, outros dias com menos mas de toda forma dando continuidade presença de muitos comerciantes, presença de populares nessa área de lazer que se transformou nos finais de semana no município de Patos é importante dizer que nesse momento a lâmina de transbordamento é de 2cm e que está existindo a transposição das águas da farinha para o jatobá assim como essas águas estão indo diretamente para o Rio Grande do Norte na barragem de Açú com informações de Marconi Palmeira Filho da Empaé diretamente da Barragem da Farinha